Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Oferecimento. Thor Bike Center. Venha conhecer a loja. Está com muitas novidades do mundo das bikes. Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Avenida Norberto Schwartz, número 512, ao lado da papilaria Brasil Escolar. Thor Bike Center. Bom, estou aqui na ação social com a primeira dama, a Juliana, que vai falar um pouquinho de um evento que está acontecendo, vai com certeza marcar a cidade de Água Boa. É o evento comemoração Dia dos Pais. Nessa segunda-feira já começam as inscrições para esse evento. Como vai funcionar aí, primeira dama? Bom dia, Clebson. Bom dia a todos da Interativa FM. Nós estamos aqui hoje com essa notícia, muito feliz, por estar trazendo essa notícia para as pessoas, que é o lançamento da nossa primeira pescaria Pais e Filhos, que vai acontecer no Dia dos Pais, para a comemoração do Dia dos Pais, dia 8 de agosto, no domingo. Então, para o primeiro lugar, quem pegar o pai e filho que pegarem o maior peixe, essa pescaria vai ser na represa de entrada da cidade, tá, gente? E quem pegar o maior peixe vai ganhar um barco com motor e carretinha, o conjunto completo, Clebson. Segundo lugar, são varas com molinete e caixas térmicas. E o terceiro lugar, uma caixa térmica. Então, aí a gente está muito feliz, está na expectativa, e estamos hoje, segunda-feira, iniciando as inscrições, que os pais podem estar fazendo aqui na ação social, na secretaria, e também no ginásio de esportes. Qual é o horário para fazer essa inscrição aí? Começa que hora e termina que horas? Horário de funcionamento das secretarias, que é das 7h30 às 11h30 da manhã, das 1h30 às 5h30 da tarde. Isso é um evento inédito na cidade de Água Vua. Sim, é a primeira, espero que seja a primeira de muitas. A gente está preparando tudo com muito carinho, sempre pensando na questão que ainda vivemos uma pandemia, então teremos um bom distanciamento social, teremos os box de pesca de 6 em 6 metros, respeitando aí o distanciamento e dando conforto para o pai e para o filho pescarem com tranquilidade. E, dependendo do número de inscrições, faremos baterias, de tal hora até tal hora, um primeiro, um segundo, um terceiro horário. Então, essas informações a gente vai dando quando se encerrarem as inscrições, que vai ser dia 31 de julho. Então, você, papai, tendo dia 19 hoje, segunda-feira, até o dia 31 de julho, para estar fazendo a inscrição na Secretaria de Ação Social ou, então, no ginásio de esportes. Venham, façam as inscrições. Nós contamos que será um evento de momentos de descontração, alegria dos pais e filho. Aí, no Dia dos Pais, a gente pensou nesse evento com muito carinho e está sendo muito bem aceito. Quero agradecer já ao comércio local, às empresas que sempre contam, sempre colaboram com os nossos eventos. E esses prêmios são todos patrocinados pelas empresas e pelo comércio da Agua Boa. Quero agradecer também a Donata, da Secretaria de Eventos, que está organizando toda essa parte técnica, o professor Tiago também, que está aí fazendo regulamento, fez tudo com muito cuidado. Quero agradecer a Prefeitura, Dr. Mariano, que é um pescador também, que gosta de pescar. Quando surgiu a ideia, achou maravilhosa e apoiou nós 100%. E nós esperamos vocês, que todos esses eventos, tudo o que a gente tem feito, é para alegrar, é para incentivar e é para prestigiar o morador aguaboense. E o detalhe, Primeira Dama, a inscrição, ela poderá ser feita pelo pai ou o filho pode fazer a inscrição também? Se o filho for de maior, pode fazer a inscrição. Aí traz o documento do pai. Também é importante trazer o comprovante e residência. E aí vão ter alguns dados na ficha, que são dados simples. E eu acredito que agora, a partir do momento, aqui temos uma fichinha aqui, vai ter o nome do pai, do filho, o número da camisa, todo mundo que se inscrever vai ganhar uma camiseta, bem legal de pesca. Então, a gente pensou nos detalhes com muito carinho e eu espero que vocês gostem, curtam esse momento que está sendo pensado e preparado para os pais e os filhos para não passar em branco essa data tão importante que é o Dia dos Pais. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br